O deputado José Ayrte Cirilo disse ainda que nessa reunião serão discutidas outras emendas de obras importantes para o estado do Ceará. Nós estamos aqui em Brasília, logo mais às 19 horas, nós vamos ter uma nova reunião da bancada do Ceará para definir os destinos das 18 emendas que a bancada tem no orçamento geral da União e definir quanto vai ser destinado ao governo do estado que tem pedido e priorizou o investimento na área da saúde sobretudo na construção do hospital universitário da US e também as outras demandas de várias outras instituições entre elas as universidades federais, o ISI, a FCS no estado do Ceará tem demanda para o DENO, para a recuperação dos períodos irrigados tem demanda para a Polícia Rodoviária Federal tem demanda de várias naturezas, inclusive para a construção de casas de pescadores na Secretaria da Pesca Nacional e portanto nós vamos ter uma reunião em continuidade à reunião anterior porque houve uma derrota do governo quando a maioria dos parlamentares definiram que das emendas impositivas da bancada do Ceará, que são seis emendas, 18 são seis emendas essas emendas fossem para os parlamentares e cada um definiria a destinação que houvesse mais entendimento e cada um destinasse de acordo com as suas bases, com as suas prioridades ocorre que o governo, através do senador Cílio Gomes, defendeu que essas emendas sobretudo uma das emendas fosse para o governo do estado, para a construção do hospital regional e essa proposta foi derrotada porque os parlamentares entenderam que cada um da base do governo pode destinar esse valor independente da posição da bancada como não houve um acordo de certo modo, está marcada essa nova reunião e a gente espera que haja um entendimento, um acordo para que a gente possa construir a melhor saída que possa contemplar os interesses do governo do estado, mas também dos parlamentares porque nós temos base nos municípios, nós temos várias demandas que nós precisamos contemplar através dessas emendas, não só da bancada, mas também das emendas individuais dos parlamentares então eu particularmente vou defender a condição de um consenso, de um entendimento num valor que possa não prejudicar os interesses dos parlamentares O deputado federal Heitor Freire do PSL quer como prioridade nas emendas de bancada recursos para as áreas de segurança hídrica e estradas Carlos Silva chega com mais informações O deputado federal Heitor Freire do PSL disse na noite desta segunda-feira ao conversar com a reportagem do jornal Alerta Geral que irá participar da reunião da bancada do Ceará hoje em Brasília com a disposição para buscar o consenso na destinação dos recursos no orçamento da União e anunciou que irá defender mais investimentos nas áreas de recursos hídricos de infraestrutura rodoviária e segurança pública Heitor afirmou, ainda que a população mais pobre precisa de ações firmes no abastecimento de água, assim como na segurança pública Ele antecipou ainda que em suas emendas individuais irá beneficiar o maior número possível de municípios com obras e projetos que contribuam para melhorar as condições de vida da população O meu objetivo é focar investimentos em áreas prioritárias como a segurança hídrica e infraestrutura É preciso solucionar o problema da seca no Ceará e também dar melhores condições às nossas estradas que todos vocês sabem como estão nesse momento E a respeito das emendas individuais O meu desejo é que o máximo de municípios sejam contemplados em especial as áreas mais carentes do Ceará possibilitando, obviamente, o desenvolvimento do Estado com geração de emprego e melhor infraestrutura E na nossa reunião de bancada serão definidas as prioridades Mas o que deve prevalecer é o que toda a população necessita para melhorar a sua qualidade de vida Espero esse consenso entre todos os parlamentares e mais uma vez, a prioridade tem que ser a população mais necessitada de nosso Estado Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral São sete horas e vinte e seis minutos Jornalista Beto Almeida, pelas palavras do José Aertes Cirilo Deputado Federal, assim como do Deputado Federal Eitor Freire, dá para dimensionar a importância dessa reunião hoje da bancada federal do Ceará em Brasília Afinal, estamos falando aí sobre investimentos que o Ceará poderá receber em dois mil e vinte dessas emendas de bancadas, recursos que poderão chegar perto de oitocentos milhões de reais Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção E dessa importante reunião de bancada hoje aí dos deputados e senadores do Ceará Luziano, inclusive o próprio governador Camilo Santana pode participar Já que ele vai estar em Brasília para um encontro com governadores E, embora não esteja confirmado, mas eu acredito que pelo interesse que ele, o governador, tem E pelo destaque que essa matéria é para o orçamento do Estado e para projetos no ano que vem É muito provável que o governador Camilo Santana possa estar presente Inclusive para reforçar e articular em torno deste impasse E o prazo nesse impasse, Luziano, conta muito Isso tem que ser decidido até o dia vinte e quatro de outubro Então a coisa não pode se arrastar muito Agora, claramente pelas entrevistas aí do deputado Zé Ayrton Cirilo, do deputado Heitor Freire Muito claro, Luziano, existe na realidade uma divergência e principalmente uma insatisfação com o governador Camilo Santana Qual é a divergência que existe? A divergência, claramente, o governador Camilo Santana quer prioridade para a área da saúde Mais especificamente, oitenta milhões para um hospital que ele pretende construir na UES Um hospital universitário, que é um hospital que vai, inclusive, se juntar nesse esforço dessa mudança que está sendo feita na área da saúde Ok, os deputados federais, e a gente viu aí cada um dando uma opinião Por exemplo, o Heitor Freire acha que esse dinheiro maior deve ir para a área de segurança hídrica O deputado José Ayrton Cirilo, por sua vez, já mostrou a outra parte da insatisfação Que é em relação à questão do que os parlamentares consideram prioritários para as suas áreas Onde eles têm interesses eleitorais, ou então suas bases eleitorais, que é legítimo também O próprio Capitão Wagner, em outro momento, já disse, por exemplo, que não concorda que essa verba vá de oitenta milhões, por exemplo Para um hospital, porque ele acha que nem tem custeio para manter esse hospital Ele acha que pode ser, por exemplo, em outras áreas mais prioritárias Enfim, você percebe claramente o seguinte, José Lu, aí tem as divergências e agora vamos para o campo das insatisfações Qual é a insatisfação? É que os deputados dizem nos bastidores que eles aprovam essas emendas de bancadas Elas vêm, que são impositivas agora, elas vêm para o estado do Ceará Mas eles não conseguem, uma vez elas estando aqui direcionadas já para o estado Que o governador Camilo Santana direcione essas emendas ou essas verbas para projetos que eles têm juntos aos seus municípios Juntos às suas bases eleitorais E exatamente ele diz, olha, nós vamos trabalhar, querer verbas, colocar verbas à disposição do governo do estado E essas verbas acabam não indo para a área que nós temos interesse É essa a questão Por isso que ganhou força e o AJ Albuquerque, que é o filho do deputado Zezinho Albuquerque Tomou para si a tarefa de colocar essa insatisfação e defender que as emendas, o valor delas seja individualizado Ou seja, dividido para cada deputado E cada um colocaria as emendas dentro daquilo que considera prioritário Qual é o risco disso aí, Luziano? É pulverizar as ações Acaba que deixa de ter uma ação, um volume maior de verba para um projeto que realmente é prioritário E eu considero que esse hospital é prioridade, não tenha dúvida Mas os deputados preferem pulverizar e colocar essas verbas nas suas áreas, nos seus interesses específicos